Mas é óbvio que vocês iam pedir pra eu jogar Garden of Bambam 2, não é verdade? Sustos, negócio tudo, pássaro... Eu odeio você, pássaro maldito... Vamos continuar de onde a gente parou e você já começa, por favor, dando aquele like e se inscrevendo. Vamos, família! Enquanto aparece de novo aqui, alarme de emergência, para um pai procurando por sua criança desaparecida, tempo é um assunto delicado. Clique no relógio para avançar o tempo. Eita, ficou silêncio. Se der susto, agora é desumiljo. Se der susto, agora é desumiljo. Ai, que cacilda. Ai, graças a Deus. Pera aí, não já... Eita... E aí, grandão! E aí, big guy! E aí, controle do... Do drone! É verdade, eu tenho um drone, mas o drone sumiu. Ah, mas também, meu controle tá todo lascado. Será que acabou o drone? Ô, Hulk, você tá... Nossa, pera aí, o que é isso aqui, cara? Você deu um choque em alguma coisa? Eu, aparentemente, fui salvo pela imbecilidade desse ser. Obrigado por ser imbecil, querido. Deus te abençoe, viu? Muito, muito, muito obrigado por ter... Jogado a plataforma para acima de si mesmo. Com licença... Cresce bonita essa daqui, né, velho? Agora eu entendi porque eu pago 12 mil reais de mensalidade para botar meus filhos aqui. Aham... É, eu tô com medo. Ok. É uma creche com dormitórios! Perfeito! Ótimo! Eu tava precisando mesmo deixar meus filhos num lugar todo tecnológico. Né? É isso. As coisas que a gente fez finalmente voltaram para nos morder. Tipo, para nos atormentar, né? Todo mundo se foi e os sussurros do abismo apenas ficam mais altos. Cada vez mais altos. Acho que eu até vi uma cara ou duas olhando para cima, olhando para a minha direção. Nós nos disseram que tudo que é jogado no abismo morre. Mas parece que fomos enganados. Se você estiver lendo isso, siga meu conselho e vá embora. Tudo aqui deve ser esquecido e apagado da história. Tá bom! Opa! O que é aquilo ali? Medical sector! Significa... E nós vamos... Ok. Surba! Luz na passarela que lá vem ela! Opa! Oh, relaxa! Não precisa desses barulhão alto não, família. Que isso? Que isso? Que isso? Precisa não... Que isso aqui? Aham! Com licença... Aham! Não dá para entrar? Não dá para entrar no lugar aqui não? Tá bom! Eu não queria mesmo, para ser bem sincero. E aqui? Tá, tem esquerda e tem direita. Oh! Ah! 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 Tendê-o! Ah! Ah! Ai, cara! Oh! Relaxa! Relaxa, hein, Luzes. Não precisa ser tão agressivas. Que isso? Estamos lembrando que estamos numa creche. Oh, sério? Como é que abre essas portas aqui, cara? Meu Deus do céu! Mas não tem uma porta que dá para abrir aqui? Oxi! Abre aqui, César, mano! Esses são os botões mais inúteis da face da terra. É sério! A gente aperta e acontece um total de zero nadas. Ali é o único lugar que eu consigo ir agora, eu acho, né? Tá... Peraí, tá aberto ali? Não, calma. Oh, esses barulhos de luz acendendo assim, eu acho meio agressivo. Não precisa para uma creche, entendeu? Eu vou falar com o diretor aqui, meu. Eu não quero meu filho num lugar que as luzes ficam... Ficam fazendo barulho assim, cara. A aranha é real. Perfeito. Tem um elevador para sucesso, mas as escadas são um bom exercício. Não são, não. Não são, não. Nunca deixe ninguém enganar vocês com relação a isso. O que é isso? Opa! Aranha é real e essas mesas não vão segurá-la. Então não adianta nada eu ficar aqui, não é verdade? É os guris. Vamos embora. A aranha é real e está vindo. Eu vou, eu vou, eu vou tocar ali um bygon nela, então. O que eu fiz ali? Eu só apertei o bozão. Gente, as portas... Ah, tá. Eu ia dizer, eu ia dizer que as portas são inimigas da abertura. Nenhuma abre. Bambãs Kindergarten, Jardim de Infância do Bambãs... Oi. 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 E eu preciso da sua ajuda com algo. Oi. Espera, você até me ouve? Alô? Oi. Escute, se você puder ouvir o que eu estou dizendo, pague em qualquer câmera. Oi. Ah, tem que clicar. Oi. Oi, oi. Alô? Drone. Oh, obrigado a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Uh-huh. Eu pensei que isso era o fim. Não, eu estou aqui. Calma, relax. Estou olhando e olhando para a sala de segurança. Depois a porta foi fechada por trás de mim e eu já estive em cima de dentro. Hum. Precisa de um cartão azul azul para abrir, mas eu não tenho ele. Pô, cada um com seus problemas. Eu sei por que você está aqui e eu posso te ajudar, mas você tem que me sair daqui. Se eu me lembro corretamente, uh, só os trabalhadores de maintenance têm um cartão azul azul azul. Então, você vai ter que ir para a sala de maintenance e olhar lá. A porta ali é provavelmente fechada também, e eu posso abrir daqui, mas eu tenho controle sobre a porta de braço. Aqui, eu abro ela para você. Vê se você pode encontrar algo útil nisso. Ah, então, irmão, é meio que cada um por si, você está ligado, né? Mas tudo bem, eu vou te ajudar, porque senão o jogo não vai deixar eu ir embora. Já vi que temos botões aqui. Nice. Maintenance. Não, não, sisters. Conheça a família. Bambam, Bambalina, Jumbo Josh, Slow Selene, Bicho Horroroso, Opila Bird, horroroso também. Capitão Fiddles. Por que eu ri disso? Stinger Flynn e Xerife Toddster. Ok, nice. Um prazer, gente. Meu nome é Edson Arantes. Não. O que é isso aqui? BOLO! Nice, os guris vão embora. O que é isso? A antena nova. Um velho amigo está esperando no lobby. Ótimo, ótimo. Alarme de emergência. Dá para tocar isso aqui na... Opa, peraí, 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 peraí. Oi, que saudade. Consegue quebrar esse vidro? Não consegue, né, Moisés? Mas tudo bem, consegue apertar o botão? Botão, botão tu consegue, né? Nossa, ele está mais rápido da impressão minha. Vai, querido, vai. Aperta, aperta. Nice. E agora, o que eu fiz aqui? Opa, opa. Hã? Hã? Oh, os bons velhos drones. Eu perdi a minha um pouco de semanas atrás. Os trabalhadores de manutenção usam ele para todas as coisas. Como chegar em lugares altos e pegar coisas que caem no abismo. E, às vezes, mesmo com conforto. É bom que você tenha uma. Isso pode ser útil na nossa pequena conundra. Faz uma olhada e veja se você pode descobrir como entrar na sala de manutenção. Não sei se pode ser de muita ajuda, mas... Renda nas câmeras se você precisa de meu conhecimento. Mano, eu não... Cara, eu estava pulando de mesa em mesa. Eu ignorei completamente o que ele falou, cara. TDAH é horrível. Pode me explicar de novo, por favor, querido. Desculpa. Me perdoa, tá? Que vergonha. Minha memória é um pouco foca, mas eu lembro algo sobre o management que permitiu que os trabalhadores com bons scores funcionarem mais do que os com os melhores scores. Quanto melhor a sua performance, quanto mais você permitiu que os trabalhadores com mais scores vão melhor e funcionarem melhor. Naturalmente, isso significa que a pessoa com o mais alto score iria pulando em primeiro. Para garantir que isso sempre foi o caso, um sistema foi setor para permitir os trabalhadores pularem em uma ordem perfeita que assume que ninguém vai estar lento. Ok. Sim, esse sistema não foi muito bem gostado. Ok, então, pelo que eu entendi, eu preciso bater ponto dos trabalhadores com o menor score para o maior score. Então, o primeiro é o Jun. Jun, você tá... Você mandou mal, Jun. Mas, peraí, como é que eu vou saber qual é o Jun? Ué? Peraí! Ok. Pela cor? Jun? Tem algum indicativo de que cor é que cor aqui? Tipo, tem vermelho, menos vermelho, menos vermelho ainda, quase branco, branco, quase azul, azul. Ué? Faz sentido isso? É, não, mas é só vermelho. Ah, é só vermelho e azul mesmo. Nossa, burrão. Tá. Então, o primeiro é vermelho quase branco. Ah, e ele tem ainda um indicativo aqui, ó. Então, é vermelho quase branco. Não, ou, mentira. Vermelho quase... Ou, ou, você tá de sacanagem. Vermelho quase... Não, isso aqui é branco. Isso aqui é vermelho quase branco. Ó. Mas que demônio! Ok? Vermelho quase branco. Depois nós vamos pro 4, que é o Drew. Drew também mandou mal. Eu quero o meu dinheiro. Depois nós vamos para o Shaver. Shaver. Tá quase ruim, Shaver. Tá quase ruim. Uma hora você fica pior ainda. Fica tranquilo. Ó, Shaver. Ah, mas que inferno. Oh. Ai, o branco... Ai, Jesus. A gente não combina. O branco do azul tá aqui. Ok. Shaver. Ele é... O penúltimo? Não, ele é o quê? Nossa, mas eu não tinha ido no certo. Shaver. Gente, eu estou errando de propósito pra ficar interessante pro vídeo. Achei que isso tinha ficado claro. Mas, aparentemente, não tem ficado claro para alguns. Ah! Aqui. 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 Meu Deus! Não pode ser... Eu não posso ser tão burro. Cara, não é possível. Aqui. Ah. Ah. Aqui. Aqui. O único que sobrou do azul foi aqui. Ok. Nossa, mas eu sou burro demais. A Rachel tirou menos que o Shaver. É óbvio que a 6 aqui... Ah, e sou o Zones, mas você também não se ajuda a se ajudar. Shaver 7. Eu acho que o próximo é o Raul, né? Raul 9. Agora não tem erro. Agora não tem erro. Tem que se seguir. Tem algum 10? Mais... 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 10. E aí, depois nós temos o HH, que está aqui. E por último, nós temos o funcionário do mês, o Everly. Tamo junto, Everly. Para compensar esse nome horrível que sua mente deu. Boa, Everly. Você vai ganhar uma extrema dose de porra nenhuma. E eu ganhei o que agora? O que eu fiz? Oi, eu terminei. Terminei. Ah, eu abri isso aqui. Ok. Não precisa mais da ajuda, não. Não, relaxa, relaxa. Tá safe. Tá safe. Eu já terminei. Eu vou te deixar falando sozinho, mas é para te resgatar. Tchau. Beleza, tchau. Era verde, né? Era verde. NabNab6. Tá tudo bem não ter amigos e ser miserável como eu. Você diz quem sou eu para negar, né? Xerife Toddster diz Trate os outros como você gostaria de ser tratado, com respeito. Boa, é isso aí mesmo. A Selene Devagar diz Eu posso ser devagar, mas eu sou rápido para qualquer pessoa e necessidade. Mas você pode ser devagar à vontade, viu? A não ser que você ir para me salvar. Daí, não dá para correr, não. Ok. Lembrete para todos os trabalhadores. Trabalhe em grupos não menores do que dois. Carregue lanternas todos os tempos. Lanternas estão na sala de equipamentos. Se em direto confronto com a aranha, cause o maior número de barulho possível até que a ajuda chegue. Aranha. Drone, já fica de prontidão aqui, Drone. Você está ligado, né? Não tem como eu ir para a direita. Por que isso aqui está mudando para a direita? Ai, eu vou tomar susto. Ai, eu vou tomar... Ai. Oh, meu Deus. Não, cara. Vou para frente, no caso? Espera aí. Ah, eu já entendi. Eu vou ter que voltar depois e o retorno não vai ser nada bom. Ai, Tiffany. Eu já estou com medo. Eu já estou com medo. Ah, mesas. Nossa, precisava... Cadeiras aqui. Eu precisava fazer isso com as cadeiras? O que é isso aqui? Um tape. Ah, agora eu posso botar lá naquela sala. Olha, 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 olha. O que é que nós temos aqui? Oh, precisava. Não, precisava. É, a primeira coisa que você vai fazer aqui. Você vem para cá. Ó, você vem para cá, Drone. Não, nice, moleque. Isso aí. Isso. Seja burra à vontade. Agora você vem para cá. Ok, levantou, 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 levantou. Agora você vai fazer o seguinte, meu parceiro. Ó, para lá, ó. E vai quebrar o vidrinho. Não, nice. Eu e esse Drone, a gente está começando a se entender, família. Vamos. Boa, meu papai. Agora você vai para cá. Será que ele consegue bater na diagonal? Não consegue porque é burro. Vamos para cá, então. Cara, que mecânica horrorosa desse Drone. Pela madrugation. Vamos lá. Não precisava. Vem cá agora. Isso. Agora você vai para cá, garoto. Isso. Nice. Boa, moleque. Boa, moleque. Lelec, lelec, lelec. It's the goodies. It's the goodies. Ah, eu vou pegar alguma coisa aqui. Vai dar ruim. Cartão preto. Não, não, não. Se ele entrar aqui, eu vou ficar bolado. Vou ficar bolado. Ele vai morrer. Meu Jesus. Meu Deus. Ele vai descer aqui e vai me matar. Não, mer... Não. O que é que ele falou? Rosa igual à esquerda. Azul igual à direita. Então, rosa... Rosa tem que ir para a esquerda e azul tem que ir para a direita. Rosa, esquerda, azul, direita. Rosa, esquerda, azul, direita. Sai! Nossa, mano, não tem como passar ele, véi. Oh! Tiozão! Como é que eu passo? Deixa eu passar, seu lixo. Ai! Ai! Sai! Sai! Não, man! Oh! Meu Deus. Meu Deus. E agora? O que eu faço? Ih! Ih! Deu ruim. Pressioneia para ser encarnada. As pessoas são encarnadas nesse jogo. Já entendi. Tem alguma mecânica aqui? Alguma máquina, algum lugar aí nessa creche que reencarna as pessoas. Rosa, esquerda. Se eu for rápido, ele vai me pegar ali no meio. Já estou sentindo a sacanagem. Ó, 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 ó que sacana, ó que sacana. Tá. Rosa, esquerda. Mano, se eu for correndo até ali. Rosa, esquerda. Lembra, eu tô usando rosa esquerda? Rosa esquerda? Rosa esquerda? Rosa esquerda? Azul direita. Azul direita. Azul direitura. Azul direita. Azul direita. Azul direita, meu papai. Azul direita. Ah, meu... Azul não era direita! A A ANI não, o Jogo falando não. Não, então vamos ler isso aqui de uma outra forma. Família, vocês estão entendendo tudo errado. Eu já estou entendendo tudo do certo desde o início. Significa o seguinte, ó Azul é a direção certa que tá mostrando E rosa é a direção contrária Ponto, pronto, família Falei desde o início Isso, vocês não me escutam, véi Vocês não escutam, eu já sabia desde o início Olha, ó, ó Vem o grandão Vem o grandão, vem o grandão Corre aqui, dá um olé nele Oposto, oposto Nice É o lado que tem que ir, beleza Lado que tem que ir Azul Lado que não tem que ir Rosa E agora Rosa, lado que não tem que ir E agora Lado que tem que ir Azar, fecha Que isso Ok, ele não vai me perseguir Porque ele está no topo Do que que aconteceu Eu tinha travador Mas eu destravei Ok Oi Peguei o cartão preto agora, família O que que eu faço? Agora eu vou na porta preta, né, burro Never Ué Ué Eu peguei o cartão azul e não sabia? O que é isso aqui? Se você ler isso, rápido Eu não li rápido o suficiente Beleza Você que é o diretor desse jardim de infância Eu vou ser obrigado a lhe dar uma advertência E dar um céu Você é o Conselho Nacional de Educação Cirurgia? Você está maluco, irmão? Não, não, não Você não vai violar meu corpo, não Não, não O santuário do meu corpo Cabe apenas a mim E a mim apenas No próximo vídeo Você vai ver o que aconteceu Com o meu corpo Ou se aconteceu algo Tomara que não tenha acontecido nada Deixa o like e se inscreve Beijo no coração Tamo junto Confira nossas camisetas da loja Link na descrição Seja membro E manda para os amigos no zap